os uruguaios fizeram um salseiro no Rio de Janeiro fizeram merda, aliás a torcida do Penarol é uma torcida nojenta, né, que toda vez que ele vem aqui dá merda, todas as vezes e, pra nossa surpresa simplesmente do nada aparece por lá Guiche Guichermo Varela ai caralho aí, bom, acho que todo mundo acompanhou, né, acho que não preciso ficar resumindo muito o que rolou, ele já falou que foi lá buscar um amigo, caralho e aí, manhã dá pra deixar passar é pra ficar puto, não é pra ficar puto porra gostaria de uma punição, não gostaria como é que é? ah, cara, acho que vale um puxãozinho de orelha, né, fiz até um videozinho sobre isso em parceria com o Lance acho que acho que vale um puxãozinho de orelha, pessoa pública porra, enfim, sabia o que tava acontecendo ali dava pra ter evitado porra, enfim, tava no lugar errado mas, porra, desculpa, fazer um estardalhaço, é, acho que assim assim que saiam pipocar as primeiras informações que ele estaria na confusão e tal aí acho que, porra, de fato o Flamengo tinha que tomar uma atitude mais enérgica né, um jogador do seu clube da sua instituição, não pode dar um péssimo exemplo disso mas eu acho que, porra, é importante a gente ter calma também nesses momentos, né, porra, às vezes isso acontece, a gente quer é foda, né, porque muita gente fica mandando pra gente cara, e aí, dá tua opinião dá tua opinião e, porra, muita gente quer ouvir nossa opinião sobre é, jornalista é foda com isso, mas eu acho que é isso, mano puxão de orelha e tal, mas eu acho que porra, não, mas porque assim, no final, Simões, no final o, o, ele vai dar a versão dele o, o, o cara lá que é o empresário lá que é o amigo dele negociou, o empresário deu uma entrevista falou que, que na verdade era um combinado dele levar as camisas os caras iam pro jogo enfim, cada um tem uma versão e tal mas assim vamos pensar na melhor versão porra, no que vai inocentar o varela caralho, irmão dois amigos do cara tão ligando mano, tamo fodido aqui mano, tô sem carro porra, tu tá aqui perto porra, passa de carro aqui pra tirar a gente dessa porra eu acho que é uma parada que beleza poderia diante da porra, me explica essa porra aí, mano caralho, jogam Flamengo, mano porra, Penharol e tal, mas assim dá pra entender é um amigo e tal é ah, passou pra deixar uma camisa ah passou porque porra, tava com vários amigos uruguais Penharol porra, vou ficar aí junto com vocês já é outro cenário então eu acho que é isso, mano puxãozinho de orelha seria diferente caso ele estivesse na confusão, né é comprovadamente na confusão lá, ajudando os uruguais o caralho, mas assim de fato assim isso nem fez sentido nem de cara essa é a minha visão não sei o que você acha no geral depois cara, assim eu tem a versão e tem e tem o fato, né é a versão dele pra mim é uma merda também, tá assim, puta não meus amigos me ligaram fui lá pô, beleza, mano mas assim pra mim já é de uma burrice impressionante, cara impressionante pô, cara um cara que lida com a imagem trabalha com a imagem dele ah, mas ele jogou futebol porra, caralho a maior parte do salário dele é pela imagem dele porra, mano ele sabia o que tava acontecendo na praia a não ser que ele estivesse na caverna ele sabia que tava dando merda lá cara como é que você vai depois de ser eliminado pelo Penharol no meio da torcida do Penharol no meio, né assim, você vai de encontro lá, confusão que tá rolando com a torcida do Penharol e não tem justificativa inteligente tipo assim que defenda a sua inteligência pra você tomar essa decisão de lá puta que pariu que decisão de merda que ele tomou essa é a melhor versão pra mim, tá que ele tomou uma decisão de merda assim, ele foi burro essa é a melhor decisão a pior versão é mano é tipo assim é o cara não ter mano o amigo dele não é que o amigo dele ele tava acuado porra escondido ele tava gingando trocando soco com os outros porra tá ligado e aí amigo enfim o que eu acho que aconteceu eu não vou falar porque eu não tenho prova não tenho elemento nenhum mas assim eu tenho uma 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 possível versão do que aconteceu eu quero te ouvir eu não sei enfim não vou falar isso não há não vou falar isso não há porque eu só acho foda-se o que eu acho depois a gente fecha a câmera aqui eu falo mas porra mano foi de uma irresponsabilidade inacreditável ele aparecia lá inacreditável tudo bem ele deu azar ele só ia ficar dentro do carro e o cara ia entrar e ia ver ok deu tudo errado beleza mas porra mano caralho ele não tem uma pessoa que trabalha com ele pra ir lá fala porra irmão pega meu carro que tá dando merda lá a busca do carro pelo amor de Deus não tem um não tem como tomar esse cuidado é isso preservar a imagem preservar a imagem impressionante impressionante mas enfim é e a outra aí menos séria menos séria assim pra gente né porque a gente não tem nada a ver com isso pra ele imagino que tenha dado tudo de cabeça é a nossa sementinha do mal mas rodou hein rodou a nossa sementinha cara reza a lenda que talvez não não tivesse namorando tá ah é é pode ser pode ser que seja um relacionamento de idas e vindas e tal pá 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 entendi pelo que eu pesquei aqui mas também não é uma confirmação não tá mas assim é de qualquer forma ruim né ter a vida íntima sendo escancarada os quatro ventos pô complicado demais mas assim do ponto de vista a gente falou tanto de irresponsabilidade do Varela etc pô do Matheus minha visão não tem que falar né o moleque tá de folga ah não se é pra julgar caso ele tivesse um relacionamento aí pô é ele com a a namorada dele e tal mas assim no final aí é dar o azar de pô alguém tá com a câmera ali na na vagabundagem de filmar tá ligado sem você autorizar mas no final tá aí entendeu foi tá no seu momento de folga foi ali pro Thelmo Zanini né tentar dar uma relaxada ali e tal vagabundo não vai ficar tonto com o Thelmo Zanini aí tudo certo é Thelmo Zanini é expressão que a gente usa porque não sei se em outros lugares do Brasil tá lá no Rio a gente tem mania de em vários momentos falar trocar as sílabas né das palavras de trás pra frente e aí Motel vira Thelmo e aí como tinha comentarista Thelmo Zanini é impossível não não falar Thelmo Zanini pô moleque a expressão Thelmo Zanini pra Motel é absurda eu tenho orgulho da gente tá ligado eu tenho orgulho do nosso convívio mano que Thelmo Zanini é muito foda Motel Gonçalves é Motel Gonçalves é foda é foda cara é foda tipo assim eu acho um nojo esse tipo de jornalismo tá ligado pô mãe que a foto escondida do cara pô pelo amor de Deus que bagulho sujo bagulho nojento é mas também mano vou falar o que vou falar o que acontece acontece não né comigo não acontece tem que ver com isso mas pô como é que tá na flor da idade também mas assim por exemplo tu nunca tu nunca tá ligado tipo assim né na época de solteiro e tal ah molecão não não teve alguma não o ponto é teve alguma relação e pô em algum momento dormiu mano se tua parceira naquele momento fosse filha da puta pegado o celular e não lógico tá ligado ou seja não tem o que você possa fazer não tem não tem tu fica refém da filha da putagem ali quer dizer só pra deixar claro eu acho que a mulher com quem ele teve a relação não foi ela que filmou né é porque ela aparece na ou seja fica claro que assim tava rolando alguma coisa com mais gente né no quarto e tal não sei se todos participando se todos ali talvez não no mesmo como mas ali no mesmo é é mas tinha mais gente tinha mais gente no quarto e tinha um filho da puta ali sim tinha um filho da puta perfeito porra caralho ou filha da puta né ou filha da puta ou filha da puta é foda é foda é complicado demais é complicado demais e aí